Essa viagem é sobre muitas coisas. Eu já sinto saudade dela. Sentimos saudade daquilo que foi inesquecível e que queremos de volta. Mas antes de mostrar o começo, preciso falar uma palavra. Liberdade. A time vai ser 9 horas e 40 minutos, com o momento de reachar a cruz de altitude de 35,000. A time vai ser countável, eu espero que você tenha gostado. Por isso que chamam isso daqui de Grande São Paulo. Papai falou que é um lugar famoso e importante, só se for pra ele. Estamos indo para um lugar especial, você vai entender. Eu vou mostrar o que eu vou mostrar. Eu vou mostrar o que eu vou mostrar. Eu vou mostrar o que eu estou a fazer. ska eu trouxis. Deixa eu mostrar o que eu faço. ou o que eu faço. Olha eu como eu faço. edia me mostrar o que eu faço. E aqui, mais um pouquinho dessa tal liberdade. Não, pai, não é essa. 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 O que eu sinto? Saudade. Quanto prédio grande. E aí 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 E aí